Estamos de volta com o Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o historiador e arquiteto Chico Sena. Chico, Salvador é carente de áreas de lazer, né? E aí eu penso imediatamente na nossa orla, que é um lazer gratuito nas grandes cidades que são litorâneas e a gente tem uma orla muito bonita. Você acha que essa orla tem como caminhar nos próximos quatro anos com o novo prefeito? Olha, Salvador vem perdendo assustadoramente as suas áreas de lazer. Há poucas décadas atrás, eu diria assim, na minha infância, na minha juventude, Salvador era a cidade dos grandes quintais. Os quintais eram áreas de lazer, onde as crianças brincavam, as árvores, os futifres, enfim, até as ribanceiras, era uma coisa muito agradável. As praças de um convívio social muito saudável, as praias não eram poluídas, não é? Elas não tinham uma grande infraestrutura, mas de certa forma permitiam acessibilidade, um conforto e tudo mais. Hoje, Salvador está muito carente. A insegurança é uma coisa muito grave na cidade. Agora, o maior problema de todos se chama Orla Atlântica de Salvador. Esta Orla Atlântica de Salvador, ela foi destruída, destruída sem nenhum projeto de reconstrução. Então, é preciso que o prefeito eleito, ele preste atenção a um desenvolvimento dela para a cidadania, que ela é para o cidadão. Não é somente para o turismo, não. Salvador é uma cidade de turismo, mas acima do turista está o cidadão que aqui habita. É uma cidade que é boa para quem mora, é boa para o turista. Exatamente. E o turista, quando procura uma cidade, é porque ele sabe que o seu habitante está satisfeito com ela. E o habitante satisfeito com ela, ele passa para o turista uma aura de alegria, de otimismo, de orgulho e de bem receber, como sempre foi a tradição do baiano. Então, eu acho que a Orla de Salvador merece realmente um projeto sério, um projeto que agregue ali serviços de qualidade, sem prejuízo da natureza. A apresentadora do Bande Cidade, Carolina Rosa, tem uma pergunta. Boa noite. A Bahia teria tudo para ter um dos roteiros turísticos mais ricos do mundo. Mas não é isso que se vê. A cidade está cheia de igrejas riquíssimas em história, mas o patrimônio está abandonado. Quais são os prejuízos desse descaso? Carolina, imensos os prejuízos. Nós temos um patrimônio como nenhuma outra cidade do Brasil possui. E um dos mais importantes da América e do mundo também, em se considerando o novo mundo, né? Enfim, Salvador, se formos considerar, por exemplo, os museus da cidade, nós perdemos o Museu do Carmo. A acessibilidade ao Museu de Arte Sacra é extremamente difícil, porque aquele acesso de quem sobe ali a Gameleira, o Sudré, um ônibus de turismo não chega até lá. Outros museus com dificuldades administrativas muito grandes. As igrejas com horários de abertura muito pequenos. Ou seja, nós temos muito o que mostrar e não oferecemos acessibilidade a isto. Então, é preciso que a prefeitura tome também para si a administração dessa gestão no sentido de fazer com que exista um trabalho integrado entre museus, entre órgãos, do tipo assim, a igreja, por exemplo, que administra esse patrimônio. Instituições outras, como, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, que tem um patrimônio fantástico, como é o caso da Faculdade de Me Ensino no Terreno de Jesus. Instituições outras, como o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que é fundamental para o conhecimento da história da nossa cidade. E é um ponto de conto, de debates, de interesses e de pesquisa. Para que nós possamos, então, valorizar o patrimônio nosso, mostrar o que nós temos e fazer um roteiro integrado. Um roteiro... Eu vou citar aqui um exemplo. Eu estive em uma cidade, no Peru, que é Cusco, e desejei visitar duas igrejas, que para mim eram muito importantes. Quis comprar o ingresso para elas, que eram igrejas e museus. Não era permitido, a não ser que você comprasse a cartela que dava acesso a dez igrejas ou dez museus. Eu fiquei muito feliz, comprei a cartela, terminei visitando oito edificações, conheci o patrimônio de lá, fiquei feliz. Aquela renda era distribuída equitativamente com as dez que faziam parte do circuito. Você podia visitar uma, mas a compra da cartela era dividida igualmente entre as dez. Então, quando se faz de uma forma ordenada, integrada, harmoniosa, é bom para todos. Agora, o Zé Albueno, apresentador do Brasil, gente, tem uma pergunta para você também. Boa noite. O senhor, além de historiador, é um reconhecido gestor público. Então, o que é que o próximo prefeito de Salvador deve fazer para que as festas populares não morram por aqui? Eu não estou me referindo apenas ao Carnaval, principalmente às festas tradicionais de largo, lavagens e festas religiosas. O Zé Albueno, muito oportuno a sua pergunta, porque Salvador é rica em manifestações populares. As manifestações populares não podem ser congeladas. Então, elas se transformam com o passar dos tempos. Então, houve um tempo que as festas de largo eram tranquilas, sentavam numa barraca, num tamburete, se comiam uma comida muito gostosa, se encontravam amigos, e era muito seguro e muito saudável. Outras tinham um cunho essencialmente religioso. A lavagem do Bufim, por exemplo, é uma cerimônia que tem a sua origem na água de Oxalá dos Cerreiros de Candomblé. Então, nós tivemos festas muito bonitas na Pituba, e já acabou. A própria festa de Emanjá, no Rio Vermelho, onde se ia muito tranquilamente, em qualquer horário, ofereceu o seu presente à Rainha das Águas e tudo mais. E hoje virou uma festa de carnaval. Eu acho que é muito importante a gente conseguir estabelecer um equilíbrio entre o lúdico e o sagrado. Ou seja, o sagrado e o profano, para que nós não percamos as nossas raízes, a nossa identidade, e ao mesmo tempo possamos desenvolver isso, promover para o benefício da população e dos turistas da cidade. Já já, o centro histórico e o principal problema aqui da capital baiana. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. O meu convidado de hoje é o arquiteto e historiador Chico Sena. Chico, o centro histórico. Uma reclamação quase eterna de quem gosta daquela região da cidade e que hoje tem dificuldades ainda para visitar. Eu fico muito triste ultimamente quando eu falo do centro histórico. Até tenho evitado muito ir lá por várias razões. O centro histórico de Salvador hoje não teve continuidade nas etapas que seriam necessárias para a sua consolidação. Por outro lado, está invadida por uma informalidade que até certo ponto lhe descaracteriza. A insegurança é um fator também muito importante no centro histórico. A acessibilidade dificulta. Por exemplo, quando nós estamos na colina do Pelourinho, do Largo do Pelourinho, ou seja, o Terreno de Jesus, queremos acessar a colina do Carmo. De carro, teremos que transitar via Independência, Sub-Nazaré, Descer. É uma volta imensa, ou seja, ou se faz a pé ou não se faz. Mas nem todos podem fazer a pé esse circuito. Porque tem pessoas idosas, existem cadeirantes, existem grupos que não têm acesso... Um dia de chuva, por exemplo, um dia de muito sol. As ladeiras são muito íngremes, escorrega dias. Então, nós temos que encontrar uma maneira de viabilizar essa acessibilidade, esse conforto, essa segurança. E, acima de tudo, promover no centro histórico o que se chama de moradias para o cidadão da cidade. Nenhum centro histórico se desenvolve sendo, essencialmente, uma Disneylandia da vida. O centro histórico tem que ter a identidade do povo da sua cidade. O centro histórico deve ser a cara da sua cidade. Então, enquanto não tiver uma população residente no centro histórico, prestando serviços, vivendo... Onde você encontra uma padaria, o sapateiro, a farmácia, a biblioteca... Isso é também o que o turista quer, né? O turista quer ver isso, quer ver vida. Não é somente chegar numa vitrine e comprar um objeto, um artesanato. Ele quer ver vida. Eu vou citar um outro exemplo. Uma das cidades que esteve mais em noticiário nos últimos dois anos foi Cartagena das Índias, na Colômbia. Que é uma cidade murada, como Salvador já foi. É uma cidade do século XVI, como Salvador é. É uma cidade que tem vida. Ela tem um centro histórico extremamente preservado, rico, mas dinâmico. Onde você encontra tudo o que a cidade precisa, tudo o que o cidadão precisa, convivendo em harmonia com o turismo no centro histórico da cidade. Falando em dinamismo, eu vou fazer essa ligação, porque eu acho que eu sei qual vai ser a sua resposta. Qual é hoje o maior problema de Salvador? O trânsito. A imobilidade, né? É a imobilidade. O congestionamento. Claro que existem soluções. Existem questões que são estruturantes, mas outras que são pontuais e que podem ser resolvidas. Então é a questão dos semáforos inteligentes, é a questão dos estacionamentos em locais adequados. As pessoas não obedecem mais às placas de sinalização. Estacionam em qualquer lugar, dificultando o trânsito dos veículos, o trânsito dos pedestres. E isso é muito triste de se ver na cidade. Vou lhe dar um exemplo. Esta semana, na rua onde eu moro, e eu moro no bairro da Barra, um prédio de esquina na rua da Afonso Celso está fazendo obra. Pois bem, os operários pegaram metade da rua em cima do asfalto, misturando areia, barro e cimento e água para fazer a ragamassa da obra, fechando metade da rua. Quando isso tem que ser feito no canteiro de obra. Não há quem fiscalize, não há quem puna. Ou seja, nós estamos com a cidade sem governo, sem administração. E quando isso acontece, prejudica o trânsito, prejudica a circulação. O que você acha da utilização de prefeituras de bairros? Eu acho perfeito. Eu acho que uma cidade plural como essa, com a dimensão de uma cidade de cerca de 3 milhões de habitantes. E é necessário haver prefeituras de bairros, porque as questões micro têm que ser resolvidas pontualmente, com a comunidade, discutindo, ouvindo, com participação popular, com envolvimento da comunidade. As questões estruturantes, as questões macro, essas sim são do prefeito como o maior gestor da cidade, com o seu secretário maior, secretariado maior, que tem que ser técnico, competente e sério. Então, prefeitura de bairro é fundamental para que exista a governança numa cidade como Salvador. E tem um ponto, a proximidade com a comunidade, os anseios, as dificuldades, é precisar se administrar assim, né? A comunidade precisa ser ouvida, nós não somos ouvidos. Nós estamos vivendo num momento democrático, que na verdade o exercício da democracia, ele ainda é um aprendizado muito incipiente, porque é preciso haver uma comunicação, um diálogo entre o governo e a sociedade, mas não é um diálogo em que entre por aqui e saia pelo outro lado. É que as pessoas acatem, que entendam, que compreendam, que dêem um retorno, que dêem uma satisfação e que resolvam os problemas que são problemas necessários para o desenvolvimento de uma boa qualidade de vida. Agora, você acha que falta um pouco de ação também da população? Ou educação? Olha, tudo passa pela educação. Silvana, esse é o ponto crucial de tudo, né? Então, nós sabemos que o índice de educação é muito baixo, portanto... A educação leva ao quê? A cidadania, à defesa dos seus direitos e ao exercício também, digamos, da responsabilidade do cidadão. Então, cabe ao cidadão, por exemplo, eu digo uma calçada. A calçada é da responsabilidade do morador daquele lote, daquele condomínio, não da prefeitura. A prefeitura tem que fiscalizar, tem que cobrar, mas o morador, ele tem que cuidar da sua calçada. Então, isso parte do cidadão também. Então, jogar um lixo na rua, preservar uma cesta de lixo... Não parar em cima de calçada, né? Não parar em cima de calçada, preservar um telefone público, a sua pracinha do bairro, enfim... E se organizar, é muito importante. Agora, se por um lado a comunidade não é organizada, é porque nas poucas tentativas de organização, ela geralmente não é ouvida, não é respeitada. Chico, muito obrigada, uma boa noite para você. Uma boa noite, Silvana. Eu quero desejar ao prefeito eleito, que não sei ainda quem é, muito boa sorte, um trabalho sério, um trabalho em benefício da cidade. E quero desejar à cidade de Salvador também sucesso na investida, no seu voto, o seu voto de confiança, não é isso? Porque o exercício da cidadania também passa pela democracia da eleição. Obrigada. Para você também, uma boa noite, uma ótima semana. E a gente se encontra aqui no domingo, em mais uma entrevista coletiva. E a gente se encontra aqui no domingo. E a gente se mostra aqui no domingo. E a gente se encontra aqui no domingo, mas nós podemos ver.